Música Vem o Senhor minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta vivo em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Compra em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia eu queira mais e mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado Senhor Aleluia Nós temos aqui algumas ofertas